No último dia 3 de fevereiro, o presidente do CNPq, Evaldo Villela, recebeu o professor da USP, Marcelo Zulfo, bolsista PQ, do CNPq, e um dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento do ventilador pulmonar Inspire. O Inspire é um equipamento de suporte respiratório emergencial que atende os requisitos da Anvisa para oferecer uma alternativa e suprir uma possível demanda emergencial do ventilador pulmonar causada pela pandemia da Covid-19. Projetado e desenvolvido no início de 2020, em menos de 100 dias, por uma equipe coordenada pelo professor Raul Gonzalez Lima, também da USP e bolsista PQ, o equipamento é de baixo custo, de rápida produção e utiliza, em grande parte, tecnologia fabricada no Brasil. O projeto participa do programa Ciência Importa Fácil do CNPq para viabilizar a compra de insumos para o incremento do projeto. O professor Marcelo apresentou o ventilador pulmonar e falou sobre a importância do projeto e o apoio do CNPq. Desde o dia 17 de março de 2020, uma comunidade de voluntários, pesquisadores e professores, não só da USP, mas também fora da Universidade de São Paulo, se articulou para resolver um problema associado à pandemia, que são os ventiladores mecânicos, que no momento em que começamos o projeto, estavam em falta não só do Brasil, mas no mundo. Nós sabemos que o Brasil investe muito em pesquisa de desenvolvimento e nós conseguiríamos, então, do zero projetar esse ventilador, homologá-lo junto às autoridades, no caso Anvisa, e fabricar um lote piloto para a gente construir uma rede de pesquisa em ventilação mecânica pelo país. São empregados em situação de colapso, como a gente observou na Itália, em Nova Iorque e mais recentemente no Brasil. Eles podem ter emprego múltiplo, porque faltando um ventilador comercial, eles podem ser usados em qualquer circunstância. considerando isso, o ventilador emergencial Inspire, ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, um equipamento muito robusto, robusto do ponto de vista mecânico e robusto do ponto de vista funcional. A segunda característica é que ele tenta, na medida do possível, usar mínimos recursos do hospital. Por exemplo, uma característica desse ventilador, ele tem fonte própria de ar comprimido. Pela pressão, pelo pressionamento do ambu, ele é capaz de fornecer ar com a mistura de oxigênio do meio ambiente, 21%. Então, numa situação extrema, eventualmente se esgotando o oxigênio e você tem que manter aqueles pacientes sobrevivendo até a chegada desse insumo, o nosso ventilador, ele pode funcionar em alguns momentos sem oxigênio. Não é uma situação adequada, mas ele não para de funcionar. Uma segunda característica importante, como ele pode ser usado em situações em que você pode ter o racionamento do oxigênio, houve um cuidado dos pesquisadores da USP de minimizar o consumo do oxigênio. Então, nós temos, por exemplo, as bolsas de recolhimento de oxigênio em excesso, garantindo que todas as moléculas de oxigênio vão ser empregadas na sobrevivência do paciente. E uma terceira característica importante, esse ventilador, nós embutimos um no-break aqui dentro. Então, a gente pegou a bateria mais conhecida, que são as baterias automotivas, a gente homologou essas baterias junto à fabricante nacional. Nós temos fabricantes de baterias no Brasil. E o Inspire suporta o acoplamento dessas baterias. Nesse interim, nós solicitamos apoio ao CNPq, não só na articulação dessa rede de pesquisa nacional, mas também na importação de insumos críticos para o projeto. E tivemos bastante êxito nisso. Conseguimos driblar problemas internacionais do que nós chamamos de ruptura de cadeias de fornecimento. E havia um desespero em toda a humanidade nos sensores de pressão para ventiladores. Alguns países chegaram a comprar milhões de sensores. Então, os sensores foram extintos. A gente não achava sensor em lugar nenhum do mundo. Com o apoio do CNPq, a gente localizou um lote de sensores na China. E a gente instruiu todo o processo para fazer a compra, a publicação de área oficial. Na hora que a gente foi pegar os sensores, nós fomos informados que eles tinham sido vendidos para outros. Nós poderíamos receber os sensores em novembro de 2020. Nós estávamos em abril, em plena pandemia. O que nós vamos fazer? Nós projetamos outros sensores. Do zero. E graças à agilidade do CNPq, a gente conseguiu rapidamente mudar o processo de importação. Enfim, os sensores que nós desenvolvemos eram dez vezes mais baratos do que os sensores originais. Em alguns dias, algumas semanas, a gente conseguiu reverter esse quadro. Então, algumas rotas de exportação, algumas rotas comerciais, elas estão interrompidas. Então, graças ao empenho muito forte do departamento de importação do CNPq, nós conseguimos driblar essas dificuldades com muita agilidade e viabilizar em tempo recorde a disponibilidade desses insumos no Brasil. Então, nós, que somos aproximadamente hoje 250 pesquisadores no Brasil todo, nós só temos a agradecer ao CNPq por esse apoio inestimável nessa fase da pandemia. Obrigado. Na semana, na véspera do Natal, a gente começou a receber os primeiros lotes de importação de insumos. Isso animou a equipe de pesquisadores de trabalhar entre Natal e Ano Novo. E nós fabricamos um lote de 50 ventiladores nesse período. Na primeira semana de janeiro, nós começamos a ter contatos de Manaus. Então, esses ventiladores desse lote, tão logo eles foram fabricados e testados pela Marinha, eles foram imediatamente enviados para Manaus. E hoje nós temos 49 ventiladores em 14 hospitais da região de Manaus.